Duas estratégias simples que você pode usar para agregar valor aos imóveis e realmente ter lucro nesses investimentos. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar melhor quais que são essas duas estratégias simples que você pode colocar em prática nos seus investimentos em imóveis para poder ter lucros consistentes nesse negócio. Eu aprendi essas duas estratégias em uma conversa com o Hilton e eu te confesso que eu já conhecia uma dessas estratégias, mas aí ao juntar essas duas estratégias no mesmo investimento, você pode ter sim um excelente lucro nesse negócio. Bom, a estratégia consiste, deixa eu ir direto ao ponto, essa estratégia consiste em você pegar um bem, pegar um imóvel que tenha um tamanho X e aí você pega esse bem e você divide em 3, 4, 5 ou mais pedaços e aí uma vez que você faz isso, cada um desses pedaços tem um valor um pouquinho maior do que ele teria se você mantivesse, mantivesse ele no tamanho original e aí, talvez ao fazer isso, você consiga agregar valor ao imóvel. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Imagina que você tem um terreno que valha 100 mil reais. Se você conseguir dividir ele em dois pedaços de 75 mil reais cada, você já vai ter dois terrenos que valem juntos 150 mil reais. E aí você conseguiu ver que você conseguiu agregar 50 mil reais nesse negócio. Você também pode usar isso para uma casa. Vamos supor que você tem uma casa muito grande e você queira vender essa casa como sendo casas menores. Então você pode pegar essa casa grande e transformar ela em 5 kitnets. E aí você pode vender ela ou você pode também deixar ela alugando. Se você fizer isso, a minha percepção é que essas 5 kitnets vão ter um valor maior do que aquela casa grande. Mas essa é a minha percepção, essa é a minha opinião e essa é a opinião do Hilton e também do Adalberto. Eu já tive uma conversa com o Adalberto e ele fez um investimento parecido com esse que eu acabei de dizer. De pegar uma casa grande e transformar ela em várias kitnets ou em vários apartamentos de um quarto. Bom, mas nesse vídeo eu quero exemplificar melhor ainda essa estratégia com um investimento que o Hilton fez. Então eu vou te contar como é que ele fez esse investimento e eu vou te contar também os resultados que ele teve dentro desse investimento. Bom, o Hilton, ele comprou um terreno grande, que era um terreno de uma vaquejada. Era um terreno onde eram feitas os eventos de vaqueiros, são as vaquejadas. E ele comprou esse terreno pelo valor de 30 mil reais. 30 mil reais ele comprou um terreno grande. E aí ele pensou em dividir esse terreno em partes menores. E aí uma vez que você faz isso, você pode agregar valor para esse imóvel. E foi exatamente isso que o Hilton fez. Mas dentro do que o Hilton me explicou, ele não pensou somente em dividir isso, somente por dividir. Porque ele poderia ter dividido esse terreno em 10, 20 terrenos. Mas ele o dividiu em apenas 4 terrenos. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele acredita nessa ideia de que você pode e você deve sim dividir o terreno, mas que você deve manter ainda a exclusividade. Porque dentro da crença dele, se você dividir em muitos pedacinhos pequenos, talvez acabe virando uma pequena favela. E não que tenha algo errado em morar na favela. Mas ele acredita que, ao ter um pouquinho de exclusividade ainda, isso faz com que essa divisão seja uma divisão com o máximo de ganhos. Bom, mas então ele dividiu essa pista de vaquejada que ele comprou, esse terreno, ele dividiu em 4 lotes. Então ele pegou essa pista grande e dividiu em 4 lotes menores. E aí, o que aconteceu foi que ele comprou a pista inteira por 30 mil reais. E aí, depois de alguns meses, depois que ele implementou essa mudança e essa divisão em 4 partes, ele conseguiu vender uma das partes pelo mesmo valor de 30 mil reais. Ou seja, ele já conseguiu ter de volta o capital que ele investiu, em primeiro lugar. E em segundo lugar, ele tem ainda 3 partes dessa pista para poder vender ou para poder fazer alguma outra coisa que ele queira. Então olha que interessante, ele já conseguiu de lucro pelo menos, pelo menos uns 120 mil reais. Porque se nós pensarmos que cada parte extra que ele tem ainda, ele consiga vender pelos mesmos 30 mil reais, ele vai ter aí um lucro de 120 mil reais nesse negócio. Então olha que interessante, você investe 30 e você vende uma parte das 4 pelos mesmos 30. E ainda sobram 3 partes que você pode vender por 30 cada uma ou que você pode construir alguma fazenda ali, construir alguma coisa. Então o Wilton, por exemplo, ele já me contou que ele tem interesse em fazer uma construção em uma delas para poder fazer eventos, fazer festas de casamento. Ele me contou que em uma outra ele tem a intenção de plantar algumas flores, algumas árvores para que os fotógrafos da região possam usar aquele espaço para tirar fotos de casamento, de mulheres grávidas, de formaturas. Então, você já percebe que o Wilton tem uma mentalidade de usar estratégias simples para poder agregar valor aos imóveis. Porque imagina que ele de fato faça uma construção e implemente um salão para fazer eventos em um desses terrenos que está sobrando. Se ele fizer isso, ele vai ter conseguido agregar mais valor ainda àquele terreno e vai conseguir ter lucros maiores ainda nesse negócio. Mas mesmo que ele não faça mais nada do que ele já fez, ele já está lucrando aproximadamente 120 mil reais com esse negócio. Onde ele investiu apenas 30 mil reais e pode lucrar até 120 mil reais no negócio. Isso é o tipo de retorno que você pode ter também em algum investimento que você for fazer. Olha que interessante, você poder investir apenas 30 mil reais e ter um lucro de 120 mil reais. Claro que esse negócio que o Wilton fez talvez não seja tão fácil de ser replicado, mas ainda assim é um resultado que você pode buscar nos seus investimentos também. Então a verdade é que o Wilton teve aí uma visão de que aquele local era um ótimo local para ser comprado por um valor bem mais baixo do que valia, porque segundo ele, esse setor de festas de vaquejada, festas de vaqueiro, estava caindo, estava em declínio atualmente. E aí ele percebeu que aquela pista estava por um ótimo valor. E aí ele comprou aquela pista por apenas 30 mil reais e já vendeu um dos lotes que ele dividiu em 4 por 30 mil. Eu sei que eu estou me repetindo um pouco aqui, mas eu quero enfatizar que esse foi um excelente investimento. Que esse investimento tem o potencial de ter um retorno muito maior do que o investimento feito. Bom, esses são os tipos de resultado que você pode ter ao investir em imóveis. E o Wilton, ele só vai ter esse retorno financeiro depois que ele vender os 4 lotes. Ou depois que ele fizer algumas melhorias extras em alguns desses lotes que ele pensa em fazer. E aí, depois que ele fizer a venda, ou depois que ele fizer a alocação, que ele vai ver o retorno disso. Mas, na minha opinião, esse investimento que ele fez foi extremamente lucrativo. Porque ele investe 30 e ele pode lucrar até 120 no estado que está atualmente. Bom, pessoal, esse aqui é a estratégia que eu queria te contar hoje. Essa aqui é uma estratégia que é muito usada por investidores. Que é a de você pegar algo grande e conseguir reduzir ela em pedaços menores. E uma vez que você faz isso, você consegue agregar valor a esse imóvel. E ter um lucro bem interessante. Porque o custo para fazer isso, talvez seja muito, mas muito pequeno, Perto do retorno que você vai ter ao fazer isso. Eu sei que eu fui aqui um pouco entusiástico demais. Mas eu realmente acho esse tipo de estratégia muito interessante. Esse investimento que o Wilton fez, eu achei muito interessante também. Mas é isso, eu sugiro e eu te influencio ao máximo aqui Para ver o mercado imobiliário como sendo um excelente local Para investir em ativos e ter o seu dinheiro crescendo com o passar do tempo. E esse investimento do Wilton mostra que isso é possível. E que isso é possível de forma segura ainda. E mesmo sem que você tenha tanta experiência nesse negócio. Ou mesmo que você não tenha tanto capital para fazer esse investimento. Porque essa foi a situação do Wilton. Ele comprou com apenas 30 mil reais. E ele comprou de forma parcelada. Ele comprou ainda dando um outro terreno na troca. E eu vou te contar melhor, um pouco mais dessas histórias do Wilton. Num vídeo um pouco maior e um pouco mais completo. Mas é isso então. Eu não quero deixar esse vídeo muito mais longo. Se você quiser se aprofundar dentro das estratégias de investimento. Na descrição desse vídeo sempre tem um link que você pode acessar. E que você pode conhecer mais profundamente esses negócios imobiliários. E as estratégias que eu uso e que outros investidores também usam para investir de forma consistente. Mas é isso então. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você quiser se aprofundar, clique no link da descrição. E se inscreve para receber os vídeos extras, os bônus extras que eu tenho para quem se inscreve. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho